No início da noite desta quinta-feira, este veículo acabou incendiando na rua Tapir, no bairro Bancários, em Pato Branco. O corpo de bombeiros foi acionado e apagou o incêndio. Não se tem informações do que poderia ter sido a causa do incêndio. Suspeita-se que pode ter havido um curto no sistema elétrico do veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido.